E todos sabem mais que tu é um homem de entrega, tu é um homem de trabalho, tu é um homem honrado. No teu partido, tenho orgulho do candidato que tem, tenho orgulho do teu trabalho e principalmente tenho orgulho das tuas entregas. General Câmara é hoje outra General Câmara, não é só por causa de mim e da minha equipe, mas principalmente do nosso braço direito que abre todas as portas do Congresso Nacional, que se chama Luiz Câmara. Por isso hoje eu falo daqui do meio do povo, aonde sai o entusiasmo, o entusiasmo é a maior força da alma e o objetivo da região carbonífera, senador Raiden, comandante Názia e meu amigo Sabino e meus deputados estaduais e federais, o objetivo da região carbonífera é ter Luiz Carlos Raiden, governador. O Rio Grande é...